Vamos conhecer mais sobre a influência aviária, uma doença viral que causa doença e morte em todo tipo de aves, sejam elas silvestres, domésticas, de criação comercial, de subsistência ou migratórias. Nós somos o Minuto Saúde para todos no campo. O período de migração de aves para o Hemisfério Sul começa em novembro e vai até março ou abril. Nesse período, a vigilância deve ser intensificada, assim como as medidas de biosseguridade na produção de aves. O Ministério da Agricultura e Pecuária adota ações de prevenção que inclui, por exemplo, a coleta de amostras de aves de subsistência criadas em locais de circulação de aves migratórias. Os marrecos, como o marreco de Pequim, os patos silvestres, os cisnes, os gansos e os irerês são as principais espécies das quais há maior ocorrência da influência aviária. A primeira linha de defesa contra esta doença é comunicar o mais rápido possível a suspeita para permitir uma resposta ágil, a fim de evitar que ela se espalhe. Vamos ficar atentos? Influenza aviária? Aqui não! Notifique suspeitas no Ex-Braveti. Ministério da Agricultura e Pecuária. Governo Federal. União e Reconstrução.